Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus